Vamos agora ao tópico 4 da nossa aula, o PCdoB e seu programa socialista. O PCdoB é o partido do socialismo e tem um programa socialista para o Brasil. Você então poderia perguntar, por que ele é partido comunista e não partido socialista? Como vimos no tópico anterior, o socialismo é um longo período de transição para uma sociedade sem classes, a sociedade comunista. O PCdoB, o partido comunista do Brasil, entende que a humanidade futuramente há de se atingir a essa sociedade superior e que para isso é preciso construir e fortalecer o socialismo. O programa do PCdoB traça as linhas gerais para a primeira etapa desse longo período de transição, quer dizer, para a transição do capitalismo ao socialismo. Um programa para uma fase de transição. Para o caso do nosso país, o Brasil, a transição ao socialismo terá várias etapas e fases. Elas serão interligadas e têm duração relativamente longa. O programa do PCdoB trata da etapa preliminar de transição do capitalismo ao socialismo. Ele tem o objetivo de criar as condições materiais e subjetivas para a implantação crescente do socialismo, até a sua forma integral. Essa etapa de transição é necessária, tendo em vista o acúmulo de atraso que ainda atinge diversos setores da vida econômica, social e cultural do Brasil. Porém, a premissa básica para a entrada nessa transição é a conquista do poder político pelas forças avançadas e compromissadas com o projeto socialista. Sem isso, é impossível a transição. Sobre o ponto de vista da construção econômica, nessa etapa preliminar, a socialização não será integral. Haverá vários tipos de propriedade. Estatal, estatal associada ao capital privado, cooperativa e privada. Vamos agora, então, abordar o programa socialista do PCdoB. Já em 1995, na 8ª Conferência Nacional, o PCdoB aprovou um programa socialista para o Brasil. Posteriormente, em 2009, no seu 12º Congresso, o PCdoB aprovou um novo programa socialista, que reafirma o caráter socialista, avança na análise da nossa história e na realidade brasileira atual. O atual programa está situado na dinâmica da história do Brasil e no curso da realidade política do país, e leva em conta as características de um mundo contemporâneo em transição e aponta o caminho para se atingir o socialismo em nosso país. Tal como o programa anterior, quer dizer, aquele de 1995, o novo programa identifica o Brasil como um país capitalista, de desenvolvimento médio, de tipo dependente, com o poder hegemonizado pela burguesia. O capitalismo dependente gera defamações estruturais, restando muitas tarefas democráticas e nacionais. A burguesia brasileira mostrou-se impotentes para concluí-las. As medidas propostas ainda de cunho capitalista já fazem parte da transição e têm por objetivo avançar no desenvolvimento das forças produtivas. A transição ao socialismo só pode se iniciar com a conquista do poder político. Veremos agora outro aspecto. O programa do PCdoB se fundamenta na realidade brasileira. O socialismo não é um ideal a qual a realidade deve se adequar, mas é produto das contradições do capitalismo e de suas manifestações concretas em cada país. Essas contradições geram a luta e a possibilidade de transformação. Ao analisar a história do Brasil e a realidade brasileira atual, o programa identifica a existência de dois ciclos civilizacionais. O primeiro ciclo, a formação do povo, da nação e do Estado. As lutas pela independência, pela abolição e pela república. Segundo ciclo, o Estado nacional desenvolvimentista. As lutas pela industrialização e modernização da sociedade, pelos direitos trabalhistas, pelo progresso educacional e cultural. abrangendo o movimento de 1930, a fase de expansão do desenvolvimento nacional, até 1980. Com o esgotamento do nacional desenvolvimentismo, já desde os anos 1970, o país sofreu grande retrocesso em vários campos. Mas o povo se manteve sempre na luta, por liberdades democráticas, pela amnistia, pela constituinte. Nos anos 1990 e no início do novo século, a luta continua e assume novas formas. Com a resistência e a luta pela superação do neoliberalismo, com a vitória de Lula e o empenho por superar as contradições de seu governo, pela manutenção das forças populares no centro do poder, até chegarmos ao governo da presidenta Dilma Rousseff, a primeira mulher a atingir a presidência da república. O desafio da contemporaneidade, diz o novo programa, é conduzir o processo político a um patamar mais promissor, instaurar um terceiro ciclo civilizacional. Esse terceiro ciclo só terá início com a transição do capitalismo ao socialismo no nosso país. Acontece que ainda não se reuniram as condições para a implementação imediata do socialismo. Por isso, o programa aponta um caminho para a conquista do socialismo. Este caminho é a luta, agora e já, pela execução de um novo Projeto Nacional de Desenvolvimento, NBND. Mas essa tarefa já não pode ser liderada pela burguesia. Cabe aos trabalhadores, à autoria, à direção e ao controle desse processo. O novo Projeto Nacional de Desenvolvimento há de ser antiimperialista, anti-latifundiário e anti-oligarquia financeira e se erguer sobre quatro pilares. Soberania e defesa da nação, democracia, progresso social e integração solidária da América do Sul. Sua elaboração deverá considerar a superação de impasses, obstáculos e contradições estruturais da sociedade brasileira. A condição de nação subjugada, periférica. A condição de Estado conservador, sob controle dos círculos financeiros. A condição de economia dependente e de desenvolvimento médio, na divisão internacional do trabalho, imposta pelas grandes potências imperialistas. A propriedade latifundiária e produtiva, ou de baixa produtividade, obstáculo ao aumento da produção e da democratização da terra. A defasagem da renda do trabalho em relação à renda do capital, que ocorre em proporção elevada. As desigualdades sociais e as tensões no seio do povo. Distribuição de renda, universalização dos direitos sociais, combate ao racismo, à homofobia e à intolerância religiosa. As desigualdades regionais, que concentram o progresso e a riqueza nas regiões sudeste e sul, impondo um pesado ônus às demais regiões. As barreiras e os limites, a emancipação das mulheres, alimentados pela lógica do capital e pelos preconceitos de gênero. A degradação ambiental, resultante de concepções e práticas predatórias, responsável pela poluição ambiental e destruição de parte das florestas e dos recursos hídricos e da fauna. As vulnerabilidades da cultura e da consciência nacional. A condição de país voltado, primordialmente, para os Estados Unidos, da América e da Europa. Veremos agora um capítulo importante do novo Projeto Nacional de Desenvolvimento. As reformas democratizantes. O novo Projeto Nacional de Desenvolvimento, o NPND, tem objetivos transformadores e inclui as reformas que compõem o esforço de democratização da sociedade brasileira nas condições atuais. A reforma política ampla e democrática, a reforma nos meios de comunicação de massas, reforma da educação, reforma tributária e progressiva, reforma agrária, reforma urbana, fortalecimento do Sistema Único de Saúde, SUS, e fortalecimento e ampliação da seguridade social, e o fortalecimento da segurança pública. Veja bem, o lema do novo programa socialista do PCdoB é o seguinte, o fortalecimento da nação é o caminho, o socialismo é o rumo. O objetivo estratégico é a transição ao socialismo, que começa pela conquista do poder político pelas forças interessadas nesse trânsito, os trabalhadores. Isso exige a elevação da consciência política e social do povo e dos trabalhadores. O novo poder tem caráter democrático e popular, e deve se desenvolver numa república de trabalhadores. Porém, sua forma exata não pode ser definida antecipadamente. O programa socialista para o Brasil é um programa para uma primeira fase de transição ao socialismo. Nele, a Revolução Brasileira é definida como nacional, democrática, popular, e compreende a conquista da hegemonia pelas forças políticas e sociais, o que exige acúmulo de forças. Ao apresentar o programa socialista para o Brasil, o PCdoB faz uma conclamação ao povo e aos trabalhadores e aos seus aliados, e a todos os brasileiros compromissados com o país e com o progresso social, no sentido de fortalecer a nação e lutar pela construção do socialismo.